Atenção, Cranzebeck! É o top de 4, já vai! Já, 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 já vai! Olá, meu nome é Elisandra Martins, eu sou docente do curso de Engenharia Química da Unipampa Campus Bajé e estou aqui para apresentar um trabalho proposto pelo professor Márcio Marques Martins, da disciplina de Físicoquímica 3. O tema que eu vim abordar hoje junto com os meus colegas é a teoria do estado de transição. A teoria do estado de transição, também conhecida como teoria do complexo ativado, é um modelo realista para o metálogo elementar biomolecular de uma reação. Essa teoria leva em consideração as orientações moleculares obtidas como necessárias para que uma reação ocorra. Também, a barreira de energia que os reagentes devem ultrapassar para se tornar produto. Alguns gráficos obtidos da energia total do sistema biomolecular versus a coordenada da reação são chamados de perfis da reação. O máximo na curva representa a barreira de energia potencial que os reagentes precisam ultrapassar para reagir. O modelo de estado de transição é a estrutura intermediária apresentada pelas duas moléculas ao máximo da energia potencial. Olá, meu nome é Talone, estudante de Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa Campus Bajé. E vou explicar para vocês o gráfico da energia versus o caminho de reação explicado pela teoria do complexo ativado. O presente gráfico pode ser explicado pela teoria das colisões com a formação de um complexo ativado. Para isso, precisaremos de alguns conceitos e considerações da teoria. O primeiro conceito, um complexo ativado, é uma molécula intermediária de alta energia. Alta energia porque as ligações dos reagentes estão se quebrando e as do produto se formando. Agora, algumas considerações. Orientação favorável. É onde as moléculas se chocam de tal forma que os átomos que estão no produto se choquem diretamente. E três, deve ter energia suficiente para a formação do complexo ativado. Então, do lado esquerdo do gráfico, a gente tem os reagentes A e B em nível energético mais alto que os produtos C e D. A energia necessária para formar o complexo, que vai estar no ponto máximo do gráfico, é chamada energia de ativação. Que é a energia necessária para formar esse complexo. Temos como ΔH a variação da entalpia, que é a variação de energia entre os produtos e reagentes. Esse intervalo. Essa variação de energia entre os produtos e reagentes equivale à energia liberada pelo sistema. Sendo assim, nos representando uma reação exotérmica. Olá, meu nome é Yuki Nervida, sou do Ciência de Tecnologia Química. E eu vou mostrar a dedução do fator pré-exponencial. Em termos da teoria do estado de transição, o processo elementar biomolecular apresentado como A mais B forma produtos. Pode ser dividido, então, em duas etapas do estado de transição C. A mais B, C, que é o estado de transição C e produtos. Onde este K e este K representam as constantes de velocidade das duas etapas imaginais. Este K aqui é a etapa biomolecular. E este K para unimolecular. Se a reação considerada for de fato um processo elementar, então, em base nas ideias, as leis de velocidade podem ser escritas em termos de estequiometria. A segunda igualdade da equação 1. tem como base a suposição de que a espécie A e B se transformam em estado de transição C, no seu caminho para formar produtos. De modo que a velocidade do processo elementar pode ser expressa em termos das concentrações dos reagentes originais, ou em termos de quantidade do estado de transição. Então, podemos reescrever. As concentrações que se chamam de equação 2 correspondem a uma constante de equilíbrio baseada nas concentrações da primeira reação do processo hipotético de duas etapas. Assim, definimos que este K aqui corre aqui onde este C aqui representa a unidade para o dano de concentração, isto é, 1 molar. Para tornar a expressão sem unidade, reescrevemos a expressão para K na equação 2 chamada de equação 13 Kc A expressão da constante de equilíbrio em termos das funções de partição de A, B e C é O D pode ser separado em 5 partes em 5 partes Translacional Eletrônica Vibracional Rotacional E nuclear Vamos considerar duas destas partes As partes eletrônicas da função partição podem ser descritas como E o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é, o que é o que é o que é, o que é. Obrigado. Onde DE, das exponenciais, se referem às energias de dissociação das respectivas espécies. A diferença entre DE e esse C com asterisco é que DEA e DEB é simplesmente a diferença entre energias eletrônicas de C asterisco e das espécies A e B coletivamente. Usemos, então, menos delta E para representar a diferença entre as energias eletrônicas, sendo que o sinal negativo é usado para a convenção de E asterisco, significa que se refere à parte do estado de transição. Consideramos também a função de partição vibracional de C asterisco. Ela é constituída de 3N menos 6. Sabendo que um desses termos representa a vibração que segue o movimento de C asterisco na direção dos produtos. A função de partição limite de alta temperatura para esse termo é... Vamos remover esse termo da função de partição total C e representar a função de partição restante. menos esse termo vibracional e o termo eletrônico. Por que duas linhas temos para o Kc? Então, Kc... Então, Kc... Então, Kc... Combinando as expressões com a expressão de constante de velocidade K, obtemos uma expressão para a constante de velocidade K na reação. Então, Kc... Kc... E, Kc... E, Kc... E, Kc... E, Kc... E, Kc... Os termos VS Riscos se cancelam e adquirimos que K é 1, obtemos então. Então, é uma forma da equação de Deering e é usada para calcular o processo elementar biomolecular. Observando a equação, ela se semelha muito com a equação de Arrhenius. De acordo com a teoria do estado de transição, o fator pré-exponencial A é dado pela expressão. Assim, temos a oportunidade de calcular A a partir da teoria e compará-lo com os valores determinados experimentalmente. Por causa da relação entre a constante de equilíbrio e de energia livre de Gibbs, podemos usar K para definir o valor da energia livre de Gibbs. Para a formação do estado de transição, reescrever a equação de Arrhenius em termos de energia livre de Gibbs, assim obtemos. Onde K à esquerda é constante de velocidade e K à direita é constante de Bosma. E como o ΔG pode ser escrito em termos de ΔH e ΔS, podemos escrever a equação como... Onde agora nós referimos a variação da entropia, ΔH, e a variação da entropia, ΔS. Na formação do estado de transição, a equação é parecida, mas não é igual com a equação de Arrhenius. Porém, se reescrevermos o logaritmo da equação de Arrhenius, podemos escrever assim... E diferenciarmos em relação à temperatura, temos um ΔH. O termo ΔH, 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 ΔH. Então, T é zero. A é uma constante, portanto a derivada é zero. E podemos obter a derivada de energia de ativação. Chegamos a... Rearranjando temos... Isso aqui vamos chamar de equação em seis. Substitindo a expressão K na equação cinco e seis, encontramos... Mais ou menos... Em termos da energia de ativação, K pode ser escrito sendo... OU... OU... Rearranjando, temos esta equação. Que nós vamos chamá-la de 7. Igualando 7 e a equação 5, obtemos o fator pré-exponencial. Temos o processo em duas etapas a partir de tal reação. H3 é o estado de transição desta reação de transferência de hidrogênio. Se o fator pré-exponencial for 5,4 vezes 10⁷ m³ dividido por mol segundo a 25 graus Celsius, faça uma previsão de valor de variação de entropia. Comente a respeito de seu sinal e de sua ordem de grandeza. Use a concentração padrão de 1m igual a 1 mol por litro. O fator pré-exponencial é expresso em unidades padrão, mas como sempre devemos ter cuidado com as unidades que usamos. Utilizando a equação anteriormente descrita, onde temos K como constante de Bosner, T como temperatura, C como concentração padrão, H como constante de Planck, ΔS como variação de entropia, e R como a constante dos gases. Todas as constantes fundamentais têm valor conhecido, então podemos substituir. O fator pré-exponencial é o fator pré-exponencial para 1m igual a 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 1m igual Amém. Cancelando as unidades de Joule e Kelvin e realizando os cálculos, obtemos... As unidades metro cúbico por mol e segundo podem ser canceladas, pois aparecem nos dois lados da equação. E rearranjando a equação, temos... Calculando o logaritmo natural de ambos os lados, resolvemos a equação. Calculando o logaritmo natural de ambos os lados, resolvemos a equação. Calculando o logaritmo natural de ambos os lados, resolvemos a equação. Calculando o logaritmo natural de ambos os lados, resolvemos a equação. Um comentário sobre o resultado. A diminuição na entropia sugere um estado de transição mais organizado do que os reagentes. Esta diminuição na entropia faz sentido quando se considera que a reação está formando um único complexo triatômico a partir de duas espécies individuais. Que, pra você, por quê? O que você quer dizer isso? hidratme update com cinco lados, resolvemos a equação viral.